Basta um simples olhar Você me faz viajar Neste teu sorriso lindo Você me faz delirar Com esse modo de olhar Fico todo sem jeito Meu coração não vai aguentar Basta você me dizer Te amo Foi numa noite de lua Que eu pude te tocar Neste rosto lindo Tenho que te dizer Te amo Eu consegui você Não foi um sonho Não Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu amor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu calor Oh, nova de caju Basta um simples olhar Você me faz viajar Neste teu sorriso lindo Você me faz delirar Tenho que ter doida Tenho que te dizer Tenho que te dizer Tenho que te dizer Te amo Eu consegui você Não foi um sonho Não Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu amor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu calor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu amor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu amor 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 Quero sentir o teu amor